Sempre a minha vida, você é uma cidade alegre, graças a Deus, graças a Deus, você existe em nossas vidas. Agora galera, o A&B hoje vai manchar tudo nas cores da nossa escola, que não é só vermelha, é vermelha, é verde e é branca, nas cores da nossa mocidade. Em nome da alegria e da emoção, que que eu sou? Que que eu sou? No Cidade! No Cidade Alegre, é só alegria, sorria, Cavaco, sorria! Todo mundo juntinho, vamos juntos! Leleão, 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 é mais uma emoção, batendo um forte no meu peito, eu sou boiado e não tem jeito. Vai expulsar o coração, o sonho de ser campeão. De novo, de novo, de novo! É mais uma emoção, batendo um forte no meu peito, eu sou boiado e não tem jeito. E não tem jeito. Vai expulsar o coração, o sonho de ser campeão. De novo, de novo! É uma emoção, quer julho, é uma emoção, o sonho de ser campeão. Tem que ser campeão, é uma emoção, é uma emoção, aprendendo de ser campeão. Olha a máquina, máquina da vida eu sou, com saúde e mais amor Boa, renova a vida em outro ser, só em tipo furo, que tipo a vida eu sou, entre todas eu sou Amores que felam, chamaram de paixões, e enamoraram de salão O público me fechou, gostoso é amor, o hotel, o dia é dela, vai acalentar Sou inspiração e final, o rito de novo, oi, 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 oi São tantos zanquistas de volta, e eu esqueci, eu já namorarei, continuarei A minha vida, hospitalたい,Inv situa Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Ô, Bateria, essa é o br manually, pegada forte, pegada forte Pega lá, pous outro, paga lá, um beirada do braço O sonho de ser campeão De novo, de novo, de novo, de novo Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não.